A biblioteca do PC Game Pass é abastecida com incríveis títulos de plataforma cruzada que são ideais para membros Ultimate que gostam de alternar entre console e computador. Mas também existem alguns títulos fantásticos que você terá apenas no lado do PC, desde jogos de estratégia distópicos até aventuras mitológicas e conquistas interestelares. Aqui estão alguns dos melhores. Fallout Tactics Graças à decisão da Bethesda de se sentar na mesa junto à Xbox, os membros do Xbox e do PC Game Pass agora podem passar tanto tempo vasculhando um deserto irradiado quanto seu coração desejar, com um monte de títulos de Fallout disponíveis em várias plataformas. Mas se você está procurando uma abordagem extremamente específica sobre como sobreviver a um apocalipse nuclear, Fallout Tactics no PC Game Pass é o caminho certo. Seu mundo ainda pode parecer uma casca em chamas invadida por mutantes, mas pelo menos o Fallout Tactics permite que você viaje por ele com um ou dois amigos. O combate baseado em esquadrão faz uma boa mudança de ritmo quando você se junta à Irmandade de Aço e tenta restaurar alguma ordem no universo da loucura de Fallout. Ocorrendo entre títulos Fallout original, o Tactics é uma ótima maneira para fãs modernos voltarem às raízes da série. Command & Conquer Remastered Collection Falando em clássicos de PC, eles não são muito mais clássicos do que a série Command & Conquer. Esses amados jogos de estratégia em tempo real, em uma história alternativa onde um meteoro caiu na terra e nos abençoou com uma nova substância útil chamada Tibério. Que então usamos para desenvolver todos os tipos de novas máquinas de morte brilhantes, levando a uma guerra mundial entre a iniciativa de defesa global e uma organização obscura semelhante a um culto chamada The Brotherhood of Nerd. A Remastered Collection reúne os dois primeiros jogos da série, bem como todos os seus pacotes de expansão, o que significa que há horas intermináveis de diversão em batalhas nórdicas para desfrutar. Como o título sugere, ambos os jogos foram renovados em estilo luxuoso com gráficos 4K e trilhas sonoras remasterizadas. Combine isso com a interface do usuário totalmente renovada que torna os jogos muito mais acessíveis e essa coleção é brilhante para novos jogadores e também para os nostálgicos. Norco, com seu estilo pictórico de pixel art e seu cenário gótico do sul, um toque de ficção científica, Norco é um jogo que parece imediatamente diferente de qualquer outro jogo que você já jogou. Essa aventura de apontar e clicar segue uma jovem que retorna à Louisiana para lamentar sua falecida mãe e procurar seu irmão desaparecido. Quanto mais você se aventura nos pântanos e nos subúrbios em ruínas, mais estranhas ficam as coisas com detetives de bar, piratas baiou e cultos de influenciadores, todos envolvidos em sua aventura. Ao longo da história, você também terá várias chances de preencher os espaços em branco e decidir o que tudo isso significa em nível pessoal, desvendando ideias sobre fé, família, memória e luto. Mergulhe na estranheza de tudo isso e você pode imergir do pântano com alguns pensamentos profundos sobre o que significa estar vivo. E se não, você ainda conhecerá uma tartaruga pixel art. Essa com certeza vai para a minha lista de desejos. Hearts of Iron 4 Hearts of Iron 4 é um grande jogo de estratégia que recria a Segunda Guerra Mundial de uma forma surpreendentemente abrangente, permitindo que você assuma o comando de qualquer nação envolvida e os lidere na batalha. Você pode tentar garantir uma vitória mais rápida para os aliados ou jogar como uma potência do eixo para ver que tipo de cronogramas alternativos assustadores você pode criar. Ou talvez você aprecie um desafio e queira tentar sua mão com um dos países menores que estão apenas tentando sobreviver inteiros. De qualquer forma, você terá uma seleção autenticamente recriada de tanques, aviões e navios para levar ao campo de batalha. Mas é claro, esse não é o único lugar onde uma batalha é vencida. Você também precisará administrar as relações diplomáticas com seus aliados, garantir que a economia permaneça forte o suficiente para manter seu baú cheio e garantir que seus cidadãos permaneçam totalmente comprometidos com o esforço. É muito para assumir, mas se você planejar as coisas direito e executar tudo com precisão, poderá fazer história. Jade Empire Special Edition No clássico RPG de ação Jade Empire, você lutará pelo destino de um mundo muito diferente e de uma forma muito mais prática. Mergulhado na mitologia chinesa, Jade Empire coloca você no papel do último monge espiritual sobrevivente enquanto eles tentam derrubar um império corrupto. Um império corrupto que infelizmente tem caras como esse e esse na sua folha de pagamento. Então, sim, pode ser um pouco complicado. A boa notícia é que você tem alguns movimentos de artes marciais muito legais para trabalhar, além de uma ou duas técnicas mágicas. No entanto, você não pode simplesmente atirar bolas de fogo em todos à vista. Jade Empire opera de acordo com um sistema de moralidade que afetará o mundo ao seu redor, dependendo das escolhas que você fizer. É a mesma mistura de ação de tirar o fôlego e dilemas éticos de coçar a cabeça que a BioWare trouxe para títulos como Mass Effect. E é igualmente fascinante. Arx Fatalis Arx Fatalis é outro RPG em primeira pessoa deliciosamente cheio de pavor do estúdio que trouxe Dishonored e Prey. Este ocorre em um mundo fantástico chamado Arx, que foi deixado envolto na escuridão depois que o sol desapareceu. Levados para o subsolo e forçados a trabalhar cada vez mais para sobreviver, a guerra irrompe rapidamente entre os humanos, trolls, goblins e o que quer que seja exatamente esse cara. Então Akibah, o deus da destruição, aparece apenas para completar as coisas. Viver em um reino mágico, mesmo tão sombrio quanto Arx, ainda tem suas vantagens, com 50 feitiços poderosos para você aprender e dominar ao longo da sua aventura. Nenhuma aranha será capaz de resistir a sua poderosa feitiçaria. E sendo um jogo da Arkane Studios, naturalmente existem vários caminhos diferentes que você pode seguir no jogo, cada um levando a um final diferente para esse conto fantástico. Alerta de spoiler! Alguns deles definitivamente não envolvem as palavras felizes para sempre. Humankind Se você não se contenta em apenas mergulhar na história da humanidade e quer reescrever tudo do zero, Humankind pode ser o jogo certo para você. Esse jogo de estratégia baseado em turnos, começa com nada além de um humilde grupo de nômides errantes e um grande sonho. A princípio, sua única preocupação é se há carne de mamute suficiente para alimentar toda a tribo. Mas, antes que você perceba, estará desenvolvendo foguetes e participando de negociações complexas com seus vizinhos sobre a quem realmente pertence o país de Gales. É realmente o teste final de girar pratos, com cada era trazendo seus próprios desafios. Você vai seguir a ciência ou se concentrar em conquistar militares? Você quer maiores ou mais estáveis? E o que exatamente você vai fazer com toda a poluição que parece estar se acumulando desde que você fez toda aquela coisa da Revolução Industrial? Graças à rigorosa pesquisa realizada em cada uma das fases da história, cada jogo se torna uma história fascinante de como a humanidade poderia ter progredido se as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Battletech O ano é 3025. Os avanços na tecnologia permitiram à humanidade espalhar a luz da civilização por toda a galáxia. As coisas não estão ótimas. Esses mesmos avanços tecnológicos levaram à criação de trajes mecânicos mortais que as grandes casas da galáxia agora estão usando para participar de uma luta interestelar. O que é difícil, mas cria certas oportunidades econômicas para um jovem e corajoso grupo de mercenários como o que você comanda. Gerenciando seu esquadrão de pilotos mecânicos, você se envolverá em tiroteios emocionantes enquanto também se envolve no negócio não menos emocionante de equilibrar os libras. Atualizações e reparos são caros, então certifique-se de escolher seus contratos com sabedoria e tente trazer de volta seus mecs inteiros sempre que possível. Para ser claro, se coisas assim acontecerem, sua empresa provavelmente irá falir. E se você quiser passar ainda mais tempo em um universo cheio de killbots pesados, encontrará o quinto jogo da série irmã de Battletech, Mac Warriors, disponível no Xbox e PC Game Pass. Europa Universalis 4 Por último, temos de longe o jogo com som mais sofisticado dessa lista, Europa Universalis 4. Assim como Walter White, esse jogo está no negócio do império. Cabe a você liderar toda a sua civilização escolhida até o topo da cadeia alimentar global por todos os meios necessários. Você pode tentar assumir o controle das rotas comerciais mais importantes do mundo, transformando-se em uma superpotência econômica. Ou você pode usar suas habilidades pessoais para fazer política e ganhar vantagem sobre seus rivais. E sempre há a opção de enviar um bando de caras para cutucá-los com lanças. É um oldie, mas um goodie. Seja qual for o tipo de império que você decidir construir, você precisará escolher sabiamente quando se trata da pessoa responsável por ele. Graças ao inteligente sistema Monarch Power do jogo, seu sucesso dependerá parcialmente de quão capaz ou não tão capaz a pessoa sentada no trono se revelar. Então, novamente, se a história nos ensinou alguma coisa, é que sempre é possível recontratar. Se você é um membro do PC Game Pass procurando superar seus colegas de console, qualquer um desses títulos deve servir. Embora não funcione no público do Xbox Game Pass Ultimate, eles são poderosos demais para estarem nos dois mundos. Conte-nos tudo sobre seus títulos favoritos de PC Game Pass nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber as últimas notícias do Xbox. Tchau! Tchau!